Centro de Goiânia, gente com pressa, carro, moto, ônibus, passo apertado para cumprir horário. Mas quem para um pouquinho para respirar ou para acalentar a fome, encontra uma das joias aqui da capital. Me dá três pão de queijo, por favor, mais moreninho. É a banca Moicói, que há 60 anos vê a evolução da cidade na esquina da Avenida Goiás com a Rua 1. O lanchinho integra parte da história do centro e de quem mora, trabalha ou passa por aqui. Há 15 anos eu venho aqui. Eles estão aqui há muito tempo. Eu adoro as quitandas deles. Por aqui tem de tudo um pouco. Pão de queijo, aquele cafezinho quentinho, quitandas, coco. Mas a estrela da banca sai lá de dentro, de uma máquina barulhenta. A história do caldo de cana, o garapa, é bem antiga. Vem lá do século XVI, quando os escravos tomavam a bebida que sobrava dos tachos de rapadura. A garapa é o carro-chefe do estabelecimento. Tanto é que foi essa bebida que deu o nome daqui, Moicói, de moída e coada. Ela é muito tradicional e queridinha no Brasil. E a gente pode fazer a combinação que quiser. A minha de hoje foi com pão de queijo. E essa doçura de bebida atrai gente de todos os cantos do país. Vem gente de São Paulo, de Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Todo lugar chega gente aqui falando que veio, porque deu saudade e estava passando aqui. Tem vezes que está indo para São Paulo e dá essa volta aqui por dentro de Goiânia para visitar o Moicói. A Conceição e o marido, Valdeci, são os quintos proprietários do Moicói. E eles estão aqui há cerca de nove anos. Os dois mantêm a tradição e a fama de melhor garapa de Goiânia. Mas vem cá, tem ingrediente especial? É um limãozinho, uma gengibre, um abacaxi também, quando o cliente exige. É tudo trem fresco. Ninguém deixa trem de um dia para o outro. E quando tem, a gente explica para o cliente. Tem cliente que fala, não, eu quero a cana dormida porque é mais doce e tal. E tem aí também. A cana que chega aqui todo dia, para aqueles que gostam de garapa fresquinha, vem de um canavial de abadia de Goiás. Mas não é só isso que dá o sabor especial do caldo de cana daqui. Tem uma colher cheia, cheia de amor. Isso é em primeiro lugar. Tanto eu como meu esposo, nós tratamos nossos clientes com amor. Não tem preguiça, não tem hora. Inclusive, nós nem temos descanso. Às vezes, quando um deita um pouquinho para descansar, que já não está aguentando mais, o outro fica em pé. É esse tratamento para lá de especial que faz o Antônio voltar sempre. Esse é das antigas, viu? Frequenta o lanche há 52 anos. E tem história, viu? Quando eu cheguei aqui em 69, eu vim aqui comer pastar e tomar água. Tomar caldo de cana. Aí eu vou tirar umas fotos, eu gosto de tirar. Vou tirar do pó para o Lali, tirei aqui do relógio. Aí eu moro lá do Bueno. Vim aqui para tirar a foto aqui do Moicó. Moicói. E eu vi o pai, o pessoal aqui, o dono, era um velho senhor com a barriga grande, caralho, que usava um gorro. E eu pensei, acho que não tinha nem mais cheiro, acho que ninguém. E olha aí o que ele veio comprar, a danada da garapa. É o melhor carro do Câmara de Goiânia. A banca de lanches abre bem cedinho, às 5h45 da manhã, de segunda a sábado. Quem passa por aqui consome uma boa garapa e muita história. É com muita humildade, humildade e amor pelos nossos clientes. Legenda Adriana Zanotto